É mais arcade, que é com nível de arma, essas coisas. Só que aí, tipo, tu vai pegando o equipamento, capacete, colete, aí vai influenciando. Não é igual no Adlane, não, que o capacete e o colete não influenciam, é que o influencia, se tu quiser jogar nesse modo. E no outro modo, não, é só... É mais semelhante ao Adlane. É. Uai, é tipo assim, cara, eu queria, igual, eu queria fazer essa campanha de um jeito bem assim, de ação, entendeu? Bem assim, bem em ação, mas um pouco direto, entendeu? O RPG é esse jogo pra você jogar devagar, né, pra você ir upando devagar, né? É, vai liberando as coisas, tipo, vai luteando, no caso, tu mata um boneco, ele deixa cair um drop, às vezes, aí tu vai pegando as coisas dele. Vai, tem umas bases, tem um monte de bases, aí nessa base tem umas caixas, aí tu pega equipamento lá. Aí o modo imersivo já não tem isso. É só, tu pega as caixas, mas tipo, é como se fosse cosmética, como se fosse só skins, hein? Tu pega só, é, um capacete, um colete, mas ele não vai funcionar como funcionaria no modo com RPG. Sei. Ah, tá. Ah, não, cara. Desculpa, eu tô, desculpa, eu tô, eu fui colocar em português, eu vou ter que baixar o áudio em português. O áudio. Que caramba, ainda, será que demora? Deixa eu ver aqui, peraí. A outra, por exemplo, tem como tu, aqui tu joga em classe, tu não joga, tipo, com um boneco faz tudo, não. É uma classe, não tem que escolher a tua classe. Tem médico, tem assalto, também foi. Ah, sério? Assim é mais massa. Isso eu gostei. É, exatamente. Isso, aí tem, tem uns drones que eles são bem fodidos mesmo, que eles estressam. Aí, dependendo da tua classe, fica inviável de enfrentar eles. Tem dica. A gente pode, a gente pode dividir igual eu, sou uma classe, você é outro, o Daniel é outra? É, eu sou, vamos supor que, é, eu queira estourar os drones. Certo. Aí eu jogo com uma classe lá que desativa o drone. Aí, se eu precisar de assistência, tu pode jogar de médico. Aí tu tem um drone médico. Aí, vai chegar uma horinha que tu vai liberar a tua habilidade de médico. Aí tu apertei ali um R1, igual no Call of Duty. Se tu vai jogar o Call of Duty, tem essas habilidades. Aí tu apertei um R1, ele libera um dronezinho de cura. Aí tu vai lá e cura meu boneco. Não é igual a Widen, mas que cura direto. Tem que liberar essa habilidade, vai liberar. Entendi, cara. Entendeu? E quantas, quais as classes que tem? Aí tem a classe, acho que tem, pera, eu tô abrindo o jogo aqui, eu te faço certinho. Eu te explico o jogo. Eu tô, eu tô, eu tô configurando aqui as primeiras, as primeiras configurações aqui. Meu também. Aí tem um parâmetro de, parâmetro de mundo aí. Tu pode, vamos supor que tu queira jogar sem o drone. Sem drone, deixar o jogo limpo, sem drone. Só na admissão que eles vão aparecer, tem como desativar, tem como fazer tudo isso. Ah, saquei. Entendeu? Entendi. Ah, deixa eu te falar aqui em relação às classes. Aí tem um negócio de bivac. Tu vai pro, que é um acampamento onde tu, tu escolhe tua tática, tu... Introducing a experiência do gesso. A experiência do gesso. Tu come um ancho lá pra ter maior resistência. Nesse jogo tem fadiga. Tu tem um ancho que vai diminuir a estamina, aí tu tem que beber água pra diminuir a fadiga. Nossa, é muita coisa. Caralho, ó, cheguei numa tela aqui, ó, Denis. É, escolha a sua experiência, Ghost. Ah, isso aqui é o nível. Quer dificuldade. A experiência regular e a experiência imersiva. Entendi. Viu aí? Aí eu vou preparar aqui o bivac pra me explicar a parada da... Aí eu vou escolher, assim, a primeira jogatina nossa, eu vou escolher regular pra gente gravar e tal. Se eu, aí... É, aí depois, né, na próxima jogatina a gente joga o mais difícil um pouco. Mano, meu jogo tá todo mais difícil, mano. É? Você é hardcore, né? Aí eu diminuo, mano. Não é porque eu gosto, mano. Acho mais massa. Você gosta, né? Não, eu acho mais... Não, é assim, eu gosto de... É, jogos hardcore, assim, assim, não é hardcore, é num difícil, é futebol, sabe? Eu, 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 eu jogo FIFA e eu gosto de jogo, assim, eu gosto de enfrentar só os caras bons, os viciados. Então, mano, é assim que é foda. É, assim que é. Então, é, preceptor, são seis classes. Tem umas que tu só libera com, com habilidade, mas você já vem algumas liberadas já. Aí tem assalto, atirador de precisão, Pantera, que é, ela é tipo, ela segue os inimigos e ela também é, não deixa o drone te ver quando tu usa esse playzinho. Aí o médico, um engenheiro que... Cadê? Deixa eu ver os detalhes de dinheiro. Cadê? O engenheiro, ele tem um drone de suprimento que traz bala, essas coisas. Aham. E o, aí, aí os dois, os três últimos que já são o que a galera menos usa, que é o Exalon, que ele tem uma pistola silenciosa, uma pistola de choque e uma pistola silenciosa. Que causa, ele é tipo como se fosse um boneco de Spinter Cell, tá ligado? Sei. Um agente especial. E tem o desbravador, que é um uso pessoal, reabastece. Ah, ele reabastece a habilidade do boneco automaticamente. E ele também tem um drone de conhecimento de alta atitude. Tipo, ele é tipo, ele mostra todos os bonecos da área do inimigo. E mata também, é tipo um drone de ataque. Sabe aquele drone do exército que solta bomba? Sei. Viu pra baixo? Aham. Tipo isso. Interessante. Aham. Pera, ó, pra você que tá mais experiente no jogo, o que que você sugere que cada um de nós sejamos, hein? Eu jogo de médicos, mas eu gosto de jogar de médicos. É. Todos não gostam de jogar de sniper, essas coisas. Meu nome é Jay Skell, e nós estamos esperando você. Não sei, eu não sei qual tipo de jogo que ele gosta. Qual tipo de jogo que eu gosto de fazer? Quem é, o Daniel? Eu gosto de sniper. Você gosta de sniper. Mas o sniper, ele tem habilidade de sniper. Aqui. Away from the rest of the gun. Ele, ele tem tipo, ele puna a sniper dele. A habilidade dele, ele deixa ela mais potente. Sei. E ele tem uma arminha que, tipo, tu, vamos supor que nós estamos no acampamento inimigo, você tá com preguiça de dronar. Certo. Aí tu pega essa arminha dele, aí tu atira, ela vai tipo, lançar uma granadinha de sensor que vai me mostrar onde é que os inimigos estão. Ô, beleza. Aí você entra na parede que o Daniel já tá aqui comigo falando já, viu? Então, beleza. Falou, tchau. Entendeu, mano? Ô, ô, desculpa aí, Daniel, desculpa aí. Não, sem problema. Os mais úteis mesmo, que eu achei assim mesmo, foi esse Pantera, porque são os drones que são muito chatos. Pantera, ele te deixa... Só que ele é muito apelão, mano, Pantera. Ele, tipo, ele te deixa invisível por um tempo. Pantera, aí tu só vai lá pro seu SC4 no drone e explode, de máximo. Ah. Nos tanks de guerra, entendeu? Entendi. Aí tem assalto. Assalto é bom também. Pantumas. Sei lá, mano. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de médico, porque eu gosto de estar dando assistência. Mas... Tudo é bom, mano. Tudo é bom, né? Assim, eu acho massa. Eu sou viciado até em filme, assim, cara, de sniper, sabe? Série de atirador, assim, eu sempre gosto de ser sniper. Só que agora você falou, né? Tem... Tem as desvantagens também, né? Mas a gente pode ir... Quando o moto pivaco, tu pode trocar tua técnica, mano. Pode trocar depois? Pode, pode sim. Ah, não. Então, eu vou começar de sniper. É... Que hora que eu escolhi essa habilidade, hein? Essa função minha? Ele vai... Ele... Como que é? Não é que eu vou esperar no jogo. É. Porque assim, agora eu tô mesmo... Eu tô... Editando o meu personagem. Aparência, rosto, duas coisinhas, sabe? Tá, deixa eu fazer rapidão aqui, pra não perder muito tempo. Peraí. Ô, Daniel, já tá aí, Daniel? Ô, Daniel, você tá me ouvindo, não? E aí, Daniel? Daniel, sua voz tá abaixo. A voz tá abaixo? Peraí, que eu resolvi essa coisa. Aí, mano, aqui tem tipo os bonecos mais filha da puta que existe no jogo. Que é o... Os Wolves. Que eles são tipo... Os agentes especiais, mano. Sim. Os caras ruxas, mano, é impressionante. Parece... Parece player mesmo de verdade, pô. É. Eles matam com uma facilidade. A gente, tipo, eles matam a gente com uma facilidade, que é surreal, mano. Ixi. No modo difícil, pô. Ele... Porque tipo, os inimigos também tem classe. No modo difícil, tem um boneco lá que ele é o ruxador. Cara, ele avança na gente. A gente nem vê. Quando vê, ele já derrubou, com um tiro de 12, pô. Caralho. Ô, Marquinhos. Oi. Ele não tá aqui na lista principal, não, velho. Quem aí, você fala? Ele tá na... O jogo. Ele tá onde, você fala? Ele tá que vai. Tudo bem que vai, hein. É... Fala lá na sua biblioteca. Se você baixou ele, tá lá na biblioteca. Ele tá abaixado na biblioteca. É. Eu desativei os drones, mano. Eu não gosto dos drones, eu desativei. Pode desativar, cara. Mas é quem gosta. Não é porque tem uns drones de patrulha, mano. Aí eles... Fica no jogo. É, pode desativar. Aí você pode desativar eles, porque eles são muito chatinhos. Uhum. Eu tô falando assim, mano. Porque, tipo... É muita coisa que tu pode fazer aqui pra editar no mundo mesmo do jogo, tá ligado? Sei. Pra deixar a experiência do jeito que tu quiser. Entendi. Eu... Eu... É porque eu não conheço nada, 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 cara. Tô ligado. Eu lembro que o... O Eidolon... O Eidolon eu já joguei ele pra caramba. Agora o... O Breakpoint eu comprei um tempo, faz um século que eu comprei. Só que eu nunca... Nem instalei. Eu instalei ontem. Oh, eu consigo ter um aplicativo sem atualizar. Não consigo? Ou não? Como é que é, Daniel? Iniciar o aplicativo. O jogo sem... 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 Pera aí, rapidão. Pera aí. Aí, se quiser conteúdo, tem um evento do Ribostix, que é muito da hora, mano. Também. É. Tá aí pra tudo se fazer. Que bacana mesmo, né? Libero do Neto e Raimundo fixo tudo. Oh, Daniel. Tô. Deixa eu te falar. Você acha que conseguiu entrar no jogo aí? Não, eu entrei, mas tá aqui. Abaixa na atualização agora, mano. É com a atualização. Eu tenho que baixar, falta 40 minutos. Ah, isso é Daniel, você nem... Você não entrou no jogo hoje, eu falei pra você preparar, cara. Não, mas deixa eu te falar, mas tá aqui, ó, pra entrar no aplicativo sem atualizar. Não, mas aí não vai rolar o online, não, né, ô, Denis? Vê aí, mano. Você acha que se não... Acho que o evento não vai ter, não, pra ele, não. É... Tenta só entrar. É, tenta ir, né, pra ver, né. Oh, oh, eu comecei aqui agora, na gameplay. Pelo que eu vi, algumas coisas é igual. Mirar, trocar de ombro é igual. Se quiser, eu posso entrar aí no tutorial. A partir de que hora pode convidar, hein, Denis? Agora. Ah, é? Deixa eu... Eu posso entrar na profissão, calma aí. Ah, é, isso que eu ia falar. Como você já tá, já tá quase virou, já, você falou, né? Vamos, vamos, é jogar assim, tipo, ou na minha ou na do Daniel, porque já que nós não jogou nada, pra ir na ordem, entendeu? Vamos, tranquilo. Deixa eu... Com o Denis, colega nosso. Deixa eu... Mas tu tem que fazer logo essa... Ah, entendi, tá, eu vou fazer, vou fazer. Deixa eu tô mancando, tudo quebrado, detonado. Ah, eu tenho como eu me curar aqui agora? Tem, eu tenho que curar, tem... Ah, é, curar ferimento, ah, tá. Vamos lá. Aí tem bandagem e tem uma vacinazinha. A bandagem é pra curar ferimento grave. Ah, legal, cara. Tô vendo aqui. Você, esse jogo ainda é muito da hora, mano. Tem. Oi, Daniel. É, não dá não. Não dá pra jogar lá. Não dá pra jogar lá ainda não. Para atualizar o recurso de rede, atualiza o aplicativo. Pois é, era pra você ter feito isso hoje à tarde, na hora que você chegou. Se colocar em modo repouso, o barco chega bem rápido. É? Como é que faz? Deixa eu ver aqui. Daniel, você já chegou a fazer o tutorial? Não, eu instalei ele aquela vez. Vai fazendo tutorial, mano. Tá, tô fazendo. Daniel também. Se ele puder entrar no jogo, se não é online. Ele faz o tutorial offline? Faz, né? É offline, né? É o tutorial, né? Ah, é, Daniel. Faz tutorial, então. Entra no jogo e faz tutorial aí. O tutorial é as primeiras missões. É, não, eu tô ligado. Mas tá dando um erro aqui, ó. Tipo, se tem... Até na hora de entrar? É, mano, porque ele joga ele tudo na internet. Todo que é difícil. Denis, a gente começa só com uma arma mesmo, né? Uma pistolinha? É. Vai pegando. Tem que matar os caras na pistolinha. Vai começar no modo RPG. Aí depois tu vai... Entendi. Vai mudar. Aí, entendi. Como que eu deito no chão mesmo? É só segurar a bola igual o outro? É. Segura a bolinha. Aqui tem como se camuflar no chão, junto com a terra. Como que eu... Como que eu me... Me surjo de lama? Segura o X aí. Ah, segura o X? Vai quadrado, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É X. Peraí, deixa eu matar esse cara aqui logo. A minha arma tá silenciosa, deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver. É no X. Tem muita mecânica nesse jogo aqui, mano. Que é de... Você é o de bola. Legal. Então, um zonezinho de ataque que tu joga, tu fica em cima na cabeça do boneco. Aí, na hora que tu atira, ele dispara uma bala na cabeça do inimigo. Aí mata. Interessante. Aí, a hora que eu matei os caras, ele se dropou. O que que é isso aqui? Ah, munição. Ah, por isso você falou, RPG, né? Ele se dropa as coisas. Ah, só passar perto... Oi? Oi? Peraí, vai jogando aí. Tá. Aí, Daniel, aumenta o seu microfone aí, se você tá muito baixo o somzinho, hein, cara. Agora, tá melhor? Tá melhor. Tava longe? Melhor. Ah, tava longe. A personalização desse aqui não é tão boa igual a do Algen, não. É? O Algen é melhor. Ô, Marquinhos, será que se a gente for tentar virar aquele jogo de novo, o primeiro desse aqui... Mas solto. Será que vai ser outro final? Pode ser. Ah, é, Denis. Eu virei ele de novo, né? E era outro final, cara. Pode ir, dependendo das suas atitudes lá, é dois finais, o Algen. Ah, é. Tem o que ele consegue... O boneco lá consegue fugir, e tem o que ele não consegue. Pois é. Eu tive um que a mulher, a bomba, matava ele, né, com um tiro na cabeça. É. Aí a gente fez outro que ele conseguiu, sai de boa. É porque ele dera o... É. Ele entrega os caras e ganha perdão lá, dos Estados Unidos lá. Mano, só que esse jogo aqui muda tudo, pô. Esse jogo aqui é massa demais, é... É. Tudo diferente, mano. Ou o povo gosta de falar mal, né, cara? No começo todo mundo falando mal desse jogo. O povo é besta demais. Não dá chance pro jogo, né? Então, mano, esse jogo aqui, as mecânicas dele são muito melhores. Algumas, né? Porque no Algen também tem umas que deixa pra... Deixa eu saudade. É. Não, o Wildlands é aquele que você... Daqui um tempo você quer jogar de novo, né? É, aqui, mano, aqui, tipo... Muito mais ruim. Só que tem umas coisas que é fria e escurinha, ó. Por exemplo, se eu pular de um lugar alto, o boneco... A massa fica demais. Não quero ver, eu apago ele. E, Daniel, você tá já fazendo o tutorial aí? Pô, não entra não, velho. Ué, nem no offline não joga? Nada. Tipo assim, aqui, ó. É, entra a tela principal, né? Eu perco pra iniciar. E aí já dá erro. Já dá erro, já manda, ó, aqui, ó. Para usar os recursos de rede e atualiza o aplicativo. Beleza. Mas só tem a opção de... Pois é, mas só tem a opção de ok, velho. Não tem outra opção. Não tem iniciar o jogo sem atualizar, não, né? Não tem. Só aparece essa tela preta aqui e escreve essa frase. Que é para verificar os status do download do aplicativo de atualização. Vá para a tela de notificações. E aí tem um número aqui. Mas não tem mais opção. E dá erro. Aí tu vai ter que atualizar, então, mano. É, tem que esperar atualizar. Tu bota o modo repouso, mano, ele baixa rapidão. Fica na parte pelo celular. Ah, tô ligado. Ah, tô ligado. Não temos o corpo, eu costumava fazer um thought or sweep de uma área tão grande. Essa é a área de testemunho que eu ouviu sobre isso. O que do diabo estão testemunhos? Mano, e os snipers desse jogo, mano, são simplesmente excelentes. Os inimigos, os caras não erram. Não tem jeito de que qualquer coisa sobreviver esses chopper crashes. Por favor, eu vejo o corpo. É, a cada munição rápido que sofreu, mano. Esse ghost está aqui, em algum lugar, eu posso sentir ele. E aqui, meu amigo, os inimigos matam. Eu morrei que te dou o tiro agora. Você está fazendo o tiro agora? E aí, amanhã, eu vou entrar nele e fazer o tiro. Caralho. Sabe, a gente escolhe uma classe para a gente seguir. Como tem, por exemplo, o médico, tem o sniper, tem o Pantera, né? Não, a gente vai jogar junto, mas é especialidade diferente que a gente vai ter, entendeu? Entendeu? Ah, mas então é sniper, melhor, hein? Mano, tipo, só me é melhor sniper, porque todos os bonecos aqui podem jogar de sniper. Ah, entendeu? Ah, entendi. Tem umas skills que o sniper não tem, tipo, porque o sniper só aumenta a precisão e tem uma arma lá que localiza os inimigos, mas tipo, o rato tem um drone e, geralmente, a gente é bom de tiro na hora de atirar. Entendi. Ou seja, então o sniper não faz diferença, né? Você ser sniper. É. Agora, você ser médico, sim, né? Igual você falou, né? É, tipo, o médico, ele já ajuda bastante, porque eu toco o dronezinho aqui, eu te procuro lá no meio do combate. Aham. Ah, tem as vantagens, né? É. Qual que é? É médico? Ai, por que que é outro? Então, seis classes, mano. Ah, seis? Ah, não. E aí, na hora que eu vou fazer o bonequinho lá, que tem que escolher, é? É, na hora que tu iniciar o combate, tu já iniciou. O outro já sabe de acordo com o peito. Tem um drone aqui que ele se chama Zeus, ele é aquele drone de caça, tipo, do exército americano, sabe? Que fácil, não. Que fácil, não. Que fácil, não. Que ele passa, ele detecta a gente, desativa toda a tecnologia da gente, aí a gente fica tipo... Sozinho e... Carina atrás da gente, ele sabe pra onde estão vindo. A força tática aqui do jogo. Ei, encontre sua locação, acesse-se. Ai, aqui também não tem aquela parada lá da polícia do... 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 Ei, não. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Tem que ser headshot né, senão a gente morre se errar o tiro. Tem. Tem. Tem o dia. Aqui dependendo da faca ele faz um... Uma morte diferente no cara. Eita porra. Acho que tipo a ambientação do Aiden é nem o mesmo melhor que esse daqui. O mapa. Aqui não tem aqueles NPC rodando de carro. Ah, sério? Tem só os rebeldes que são os nossos aliados e os inimigos. Não tem os NPC. Aqui tem rebelde? É. Ah, tá. Aqui tá ambientado em qual país esse aqui? Estados Unidos? Não. É numa ilha mano. Numa ilha em... Alroa. Como se fosse... Um... 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 Um do Oriente Médio. Mas é bem tecnológico aí. Lembra até estranho de ver. Ah, tá. Mas assim, é... Você acha que eles... Copiou o mapa do Aiden? E mudou só algumas coisinhas? Esse é o Weaver. Come in. Over. Sério, Ren. Isso sim. Isso é o Weaver. Come in. Over. Quem tem isso? Contact! Contact! Ixi, acho que o Zolf chegou. Caraca, o Zolf, cara. Caralho. Matando nossos amigos, cara. Eles matam aquele negão, pô. Do... Ah... Esse negão que é aquele! Walker. É. E logo o Walker. Daniel, você vai odiar o Walker, Daniel. Ele vai matar aquele negão, cara. Qual o negão? Não, é porque... É porque você não jogou de bot, né, Daniel? É porque quando a gente joga de bot, tem os nossos amigos lá. Tem o nome desses, tu. Ah, eu tô quieto. O bot lá, eu tô ligado. O... O cara matou... Ih, cara. Desgraçado. Um tiro de revolver na minha cara. Isso. Aí a gente fala, ah, eu posso encarar os Wolf ou não? Encara, mano, pra dizer o que é o inferno, até. Mano, os caras são extremamente precisos. Derram tiro de sua amizade. Eu odeio isso. Oh, não. É porque eu tô no tutorial, cara. Depois eu vou querer encarar esses vagabundos, cara. Eu vou lá me fazer tutorial logo. Eles matam mesmo sem dó. Caralho. Impressionante como a inteligência artificial deles é boa. É boa, né. Então o desafio vai ser bom, hein? É. Eles fazem o sistema de... Como é que chama? Eles rotacionam certinho, eles... Faz a emboscada certinho na gente também. Aham. Opa. Mantido. Oh, tem dois vagabundos ali, peraí. Tem dois. Será que eu consigo matar? Quem são esses caras? Hã? Sei. Sei. Você pegou aquela arma? Tem um quadradão, né? É um quadradão, né? É um quadradão, mano. Faz um barulho danado. É arma inviável pra jogar um hashtag. Uai, eu não tô conseguindo me sujar de lama por quê? Será que é porque eu já usei isso muito? Não, se deita no chão aí que ele usa. É? Mas tem que ser na areia. Ah, entendi. É porque, igual... Ah, aqui deve tá seco, né? É. Porque, assim, tem que fazer sentido também, né? Senão o jogo não... Não quebra. Ah, é? Senão quebra, né? Eu tenho um survivor! Fica uma decisão! Vai ficar puta quando tu vê os tanques de guerra, aquele jeito que é diferente. Os drones aí que tem morteiros, tem armas de gás, tem um gancho de acoplado. Caralho. Aí, deixa eu jogar... Se eu jogar no difícil... Ele... 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 Se eu jogar no difícil, dependendo da tua skin, fica mais fácil de fazer. Entendi. Faltera aí. Aí, é bom tu ter uma... Uma paleta com todas as cores. Tipo de neve... Neve, ambiente seco, ambiente fechado e urbano. Esse é um... Ele está ali. O que é que ele faz aí? Ah, entendi. Pera aí, tá acabando aqui. Pera aí, tá acabando aqui. Já tá indo pra uma caçoeira, já? Eu... Eu cheguei no... No segundo helicóptero. Aliás, eu cheguei no helicóptero dos meus amigos. Tem muita coisa? Será? Quem é esse? Um amigo. Eu peguei o rádio de um gosso. Esse gosso ainda está respirando. Eu não vou... O gosso. O gosso. O gosso. O gosso. Daniel, e aí? Faltam quantos minutos, aí? Dê-me um sítio, rap. Eu posso esperar. O seu homem está recebendo tratamento médicos. Segue o caminho atrás das ruínas antiguas. O seu destinação está na montanha, entre duas montanhas de água. Oh, sua voz está baixa. Será que é porque está... Por que está baixa, será? É muito baixa, sua voz. Esse microfone, esse fone aqui, eu comprei ele há pouco tempo. Ele é meio... Ele é para a grecia, né? Ô, Denis, a voz do Daniel está baixa para você? Está... Está baixa? O que você vai colocar mais perto do fone? Daniel, tem hora que fica alto. Tem que falar mais perto do fone, então. É o trem, é o trem, é o trem. Deixa eu ver o trem. É, esse aqui não é trem da Bolívia, não. Pode estranhar. Pode estranhar. Tem uma tecnologia. É, maceiro. Opa, uma bandida ali, caralho. Eu estou só com uma miséria pistolinha. Hã? Já apareceu na floresta já? Sim. Eu estou chegando em um portal. Tipo assim, tem um portal ali. Como é verdade não? Eu vou correr logo aqui. Eu posso desviar desses inimigos, né? Não precisa matar não, né? Pode, mano. Se quiser desviar, você pode. Eu vou desviar logo para a gente poder... Daniel, você falou com o ataque há quanto tempo aí? Estava 37. Olha o asfalto. Ah, o portal que eu falei é como se fosse um... Sei lá o que é aquilo ali. É, esse jogo tem umas coisas estranhas. É muito tecnológico. Achei que foda. Tecnológico. É. Eu lembro que teve uma missão, ou não sei se você lembra, Dennis, no Wildlands, que tem a caveira, sabe? E tem outra, a suíte, que elas falam sobre um drone, uns drones bem evoluídos, sabe? Será que ele estava já dando referência desse aqui? É. Tu nunca ouviu falar eles falando num paraíso, não? Ou naquela missão do Alker, que ele fala que esse maluco, não sei o que, né? Paraíso. Paraíso? Ele fala paraíso é referente a essa aí daqui, de Auroa. Ah, tá. Opa, bandido. Manu, no 1-1 eles já fizeram a ligação com esse daqui, já. Já fizeram, né? Ele já deixou o gancho, né? É. Tô indo, tô desviando os bandidos, para acabar logo esse tutorial aqui. Já matei algum já? Ele foi melhorando muito, muito bem mesmo. Ele era muito ruim quando eu peguei ele, mano. Não gostava, não. Aí saiu uns PT de atualização que melhorou demais o jogo. Ah, entendi. Para o Inicent era impossível matar um drone, mano. Apelar, era muito apelão. Ou tem como jogar com os bots aqui, nesse aqui? Tem, tem. Tem que, depois de um tempinho que eu libero ele. Ah, tá. Mas assim, a minha intenção é jogar esse aqui totalmente co-op com nós, os três. Ah, não, não. É, eu tô, tô, Marquinhos. Ah. Como fala? Todas as missões. Missões principais, pelo menos todas. Ah, quando vocês pegarem o jeito que a gente tem uma vez. Pegar o jeito aqui, eu acho que é bom. Ah, agora que eu entendi. Eu tinha que ter pegado o carro do cara ali, porque é um quilombo pra mim andar, cara. É, mano. Quando tu pega o carro, então tu... Ih, eu já andei muito já. Continuo agora, né? É. Ou... Ou isso aqui é... 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 é uma máquina é o drone grande aquele drone drone de ataque normal base é um drone que defende uma área que é tipo um tanque de guerra que eu tô falando e tem um drone que só faz com quatro players é o titãzão mesmo o alfa grandão sei ó mas o gráfico tá muito mais massa tá achando muito mais massa gráfico mas grafica é muito melhor é de força mesmo foi bem diferença as armas então as armas que são bem melhor só que há umas que são boqui que era bom no o melhor fuzil que era a hti não fuzil a fuzil a hti também não é não é melhor tem até que 50 que é melhor do que hti o fuzil aqui o melhor que eu acho é um que não tem lá no eu vou jogar para o nível o nível aí que tem que jogar com a arma que tem um nível maior não é a arma que tu mais gosta 3g meu Deus do céu meu nariz me estupiu oi como é que tá o convite aí cara na sua área mano tá pesado porque é uma cidade muito pequena é aí tá matando a galerinha massa o trem tá feio né e teve lockdown no município que você mora? teve mano mas não funciona muito bem não porque se a galera se parar morre de conta é não tem como parar tudo né não tem como porque é uma cidade muito pequena aí o mercado já não funcionava bem uhum aí com o lockdown aí quebra tudo pois é cara é é a galera se revoltou aí é que abre bar abre o botão sério tá funcionando bar também é só que é na consciência da pessoa também sim a pessoa sabe que é doente das coisas não vai tipo eu vou quando eu tô de boa eu sei que vocês não vão é é que aquele negócio é um metro de distância e e e e e e e e você conseguiu arrumar emprego parece que tava desempregado né aquela época não mano não consegui não eu arrumei um só que não deu certo é você rala de que? aí eu tô terminando quando eu tô terminando meu curso agora também mexe com um agro hum pô falta 400 metros cara deu a impressão é porque acho que ele cansa mais é é porque eu dei bobeira não ter matado os caras porque agora que eu entendi era pra ter matado ele pra pegar o carro é pô cara tem que ir perto é e o pior é que que é tão real cara que tem hora que você chega no lugar que é uma tem um precipício não tem como aí você tem que desviar mas gostei assim foi bom pra conhecer o mapa ó tô passando por uma cachoeira aqui tu tem que entrar numa caverna aí nessa cachoeira ah tá não é pro delano não tu vai até entrar no delano aí eu tô eu tô indo mais ou menos pro rumo do da 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 indicação né amarelinha hum hum aí agora passei em frite uma cachoeira agora no pézão mesmo ah não mas eu só quero saber como é que tu vai fazer é se tu vai querer jogar com nível de arma ou sem nível de arma tá com nível de arma como é que é mesmo explica por favor de novo eu o nível de arma mano é independente do da arma se tiver com nível maior tu tem que jogar com ela porque os inimigos vão aumentando de acordo com o teu nível certo dificuldade aí não é igual o wise lance wise lance é um padrão esse aqui não esse aqui tu vai upando e os inimigos vão upando também aí tipo tu vamos supor que tu acha uma arma aí hoje aí tu tá nível 10 aí amanhã quando tiver nível 20 tu quiser jogar com essa arma vai ser quase impossível tu matar os inimigos entendi aaaah é quase igual ao The Division essa parte é exatamente aaaah entendi ah não cara eu era melhor não cara essa é melhor jogar do jeito normal mesmo aí tem o modo normal aí pelo menos na primeira vez entendeu é depois se a gente quiser um desafio maior não é você que sabe aí se eu quiser você mano ele se esconde no mato mano é muito massa é muito diferente do addon e em relação a tudo mano agora que eu cheguei no local aqui que tem helicóptero e moto eu falei agora eu vou pegar esse aqui mas eu já cheguei no local já é aqui vai ser os meus amigos É, são os rebeldes aí que vai pegar as instruções. Ah, é secreto. É no meio do mato e tem uma passagem secreta aqui, né? É, porque quem vai facilitando pra eles é a gente, porque eles são muito fracos, não são muito bons de luta, não. Entendi. Então agora a partir daqui eu vou poder convidar, né? É, baby, me convidei pra você falar. Deixa eu cortar logo aqui essa animaçãozinha. Você pode sempre virar e voltar ao mato. Cortar logo aqui, espera aí. Aí tu... To carregando aqui, espera aí. Beleza. Entre na caverna. É, aí tu vai... Entra na caverna aí, aí tu aperta em options, aí tu me convida pra tua sessão. Eu limpei alguns. Tá. Tá, entrei, agora eu vou convidar, peraí. Deixa eu ver se já pode convidar options. Tá, aí tu vai nesses quatro bonequinhos, um atrás do outro. Ahn... Ah, tá, entendi. Sei. Aí vê qual é o boneco que tá online aí dos teus amigos, aí tu aperta em convidar. Ah, entendi, o Dennis tá aqui. Deixa eu ver. Aí, aviso. Ao se juntar ao Dennis, qualquer outra atividade que você estiver realizando será cancelada. Tá. Mas tu tá apertando em convidar ou tu tá apertando... Ah! Caraca! Fiz errado. Tu tava convidando ou tu tá entrando na sessão? Eu vou entrar na sua sessão, cara. Tem como você cancelar, não? Eu tô entrando aqui, tô esperando tu entrar aí. Enquanto tu vai entrar, tem que sair e entrar na sua sessão. Tá. É, mas de qualquer forma também é... É só pra... Hoje o Daniel vai poder jogar mesmo, só pra gente conhecer um pouco mais o jogo, né? É. Caradão. Matar uns boot aí no meu... É porque na sua sessão vai tá... Praticamente fechado o jogo, né? Impossível pra tu, velho. É. Pra mim... Até pra mim tem hora que é difícil, mano. É teu amigo meu que ele tá muito mais avançado que eu e muito mesmo tipo o cara atirar em mim. Ou mas agora pra quem gosta de RPG, isso aqui é um prato cheio, hein? É, mano. Falult. Eu tava jogando aquele jogo lá, não era Days Gone? É, Days Gone, aham. Mano, joga Falult, pô. É um dos melhores apocalipse que tu vai vir na tua... Como é que é o nome? Falult 4. Ah, o Falult, né? É... Sim, eu já vi falar dele. Inclusive eu até já joguei no PC um pouco, né? Porque lá é perfeito, cara. Aquele jogo lá. Assim, eu só joguei um pouquinho. Zerou ele? Zerei, fala. Com quantos porcento? Porque ele é grande pra caralho, né? Modo, mano. Eu joguei os três finais. Sério, cara? Então você é bom no RPGzão, porque lá é RPG mesmo. É, eu era viciado nele, hein? Viciado mesmo além, hein? Eu lembro que eu joguei o três. Você lembra do três? É, mano. Tu já apareceu aqui pra mim. Opa. Beleza. Hum. Aí, cara. Pois é, cara. Esse lugar aqui é massa, hein, cara? Aqui, ó. Cavernando aqui, cara. Aqui é onde o três não passa. Vai entrar no meio, ele mata na hora. É. Agora deixa eu te falar. É... Eu não tenho minhas armas. Como é que faz pra mim arrumar uma arma boa assim igual a sua? Você que matou esse cara aqui? É, eu matei tudo. Desce, desce. Desce, desce. Você bateu perto do quadrado. Sim, sim. Caralho. Xixi, xixi. Que que é isso que tá passando aqui? É a hora, né, mano? É massa. É, a helicóptero. É, a helicóptero. Aí, como... Como eu tô muito avançado, os caras do helicóptero matam a gente só com dois tiros. Ahn. Vou cazar um inimigo aqui pra gente ir atrás aqui. Vamos ali, ó. Ô, Daniel. Oi. E aí, como é que tá aí enrolado? E os bonecos ficam sujos, mano. Olha aí, ó. Pois é, eu vi. Você deitou lá na terra. Quanto por cento, Daniel? Eu entrei no pifo aqui. Aí tá enrolando demais, né? É, se tu jogar pifo aí, tu tá procurando internet. Ah, Daniel. Aí não tem como não, mãe. Eu entrei aqui agora, hein. Se tu colocar no modo repouso, Daniel, vai baixar muito rápido, cara. Ei, Daniel. E vai pra... Eu vou ter que empurrar agora, hein, velho. Tem que o quê? Tem que empurrar agora, hein, velho. 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 Ué, você tá bem a noite, Daniel? Ah, é, eu falei mesmo. Ah, é, ia começar, né? Que saco, hein. Ué, então nós temos que começar a jogar mais cedo, então? É, vai ser mais cedo. Eu esqueci dessa questão aí, cara. Ih, eu tô fechando. Eu tenho que ver também o meu horário, porque... É... Aqui em casa eu jogo na sala. Aham. Aí tem o povo que tá assistindo. Ah, entendi. Dependendo da hora, dá pra combinar com ele. A tarde mesmo, eu passo a tarde todinha com a televisão feminino, velho. É, mas assim, é... A partir de... Porque a gente... Eu posso... A partir de sete. É. Ah, eu posso. Sete e meia, fica bom. Fica. Sete e meia, fica bom, não sei se é isso. Tá? Fica. Olha, tá cansado, tu não pode... Tu não pode deixar tu ficar nessa situação, não, mano. Sério? Por quê? Se precisar correr... É, porque vai puxando tua... Tua... Tua fadiga. E quando mais fadiga, menos estamina. Aí tu tem que ter água. Nessas plantinhas aqui, tu tem que pegar... Peraí, eu tenho que beber água? Peraí, eu tenho que beber água? É. Caraca. Ou a fadiga. Ou a fadiga. É, mas... É, mas... Aí essas plantinhas aqui, o... 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 O drone é normal, aperta... Seta pra cima. Pra cima. É. Eu não tem não, né? Não, eles tão vendo. Tem, mano. Vê se tem um drone. Acho que tu vai ter que liberar ele. Ah, tem que liberar, né? Não... É. Depois eu mexo com isso aqui. Peraí. Pronto, eu vou botar pra ver os bonecos tu da área aqui. Olha, ó. Tem um cara aqui, ó. Mata ele aí, Daniel. Ô, Daniel. Marcos. Cadê? 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 Eu, no... Opa. Uh... Eu acho que eu consegui algo. Vê se tu pegar a arma dele rápido. Eu vou ir atrás dela. Vai, 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 vai. Se não... Se não quer que eu pegue a arma dele é porque nós vamos ter que ir numa caixa pegar uma arma pra tu. É... Erguei... Ah, eu posso carregar o cara, né? Opa. Opa. Vem cá. Vem cá. Tá aparecendo as caixazinhas brancas pra tu no mapa, tá? Caixa branca? Caixa branca? Hum? Hum... Tá? Não, agora eu não tô vendo, não. Mini mapa? Tá aparecendo mini mapa pra tu? Tá aparecendo mini mapa, aham. Ah. Vamos atrás das caixinhas brancas que tem aqui. Tá. Não, não tem arma. Tá dentro da casa, será? Tá. Tem umas caixinhas que são bem grandinhas, elas aparecem no mini mapa, aí não vai dar pra... Isso, rende o cara e erra. É? Passa a faca. Tem dois aqui na esquerda. Caralho. Vamos ver se tem alguma caixa aqui pratinha. Agora, a andadinha deles que eu achei meio paia. Essa andadinha. Tá estranho com as perninhas torte? É... Parece que tá com as pernas amarradas. É... É engraçado. Mano, eu já peguei tudo que tinha aqui, mano. Acho que... Você já limpou aqui, já, cara. É, pra ti aparecem as caixas. Aham. Vamos andando aqui e vai aparecer umas caixinhas pra ti. Se aparecer, tu pega. Vamos lá. Tá. Vai, eu vou te seguir, então. Vai. Eu tenho que... Depois treinar, cara, pra não dar rata nas missões principais. Não, eu fico jogando agachado e... Metendo bala assim na hora certa. É... É... Aqui tem... Tem a ischiazinha segurando r1 aí, ó. O... O óleo. Ah, e tem um menu de opções também. Segurando r1. Isso, tem que acostumar com essas coisinhas. Abaixo. Opa. Ó o cara descendo aí a escada. Opa. Ok. Ali, né. Tem um cara atrás, nós. Joga atrás, joga atrás. A pior tem mesmo. Deixa eu ver. Isso, Hans matou ele. Espera na frente. Quando apareceu umas coisinhas coloridas, assim, quando cair no corpo, tu pega, que é arma. Pra mim, tem uma hora que aparece pra mim, então. Não aparece pra tu. Entendi. Esse jipinho aqui parece aqui esse carro da... Da Unidown. É, você pode pegar qualquer um aí também. É. A gente quer mais chatinho, quebra rápido demais as coisas. É? É. Se eu conseguir pegar uma... Igual, se a gente conseguir achar uma arma aqui, quando eu for pra minha sessão, eu fico sem ela? Não, você fica com ela. Ah, tá. Que bom. Vamo caçar uns acampamentos aqui pra mim nós iremos lá também. Tô bota aqui um acampamento louco pra gente ir. Bora. Eu não me engano, eu quero saber onde é que tem. Ó, tem um lugar aqui que tem... Tem a HTI... A M82. Vamo lá. Eu quero só um lugar aqui que seja bacana pra tu pegar a tua arma. Uhum. Qual é o tipo de arma que tu quer, mano? Bom, eu quero uma... um fuzil. Né? Um... de assalto. De assalto, né? É. Aí... um snipe depois, mas esse aí é quando a gente for jogando, né? Pelo menos um fuzil agora, cara. O sniper consegue rapidinho. Tu quer uma K47 ou tu quer uma arma menor? É... pode ser a K47. Uma arma mais prática. Esse estilo assim, esse tamanho. A K47 é morta, mano. É. Posto avançado. Red Viber. Apareceu aí pra tu marcando? Ah, apareceu, apareceu. Tá longe? Deixa eu ver. Tá longe. Não fala os quilômetros? Dois quilômetros. Dois quilômetros. Ah, cinco mil... Vamo lá? Vamo de quê? Tem helicóptero por aqui? Não, não. É dois quilômetros, mano. Tem que ir de carro. De carro. Pera aí. Passageiro. Bora. Esses caras que tem ninguém, a gente não pega não, mano. Pera aí. É. É, esse moleque não pega não. É. É só para efeito mesmo. Pai, eu tenho que ir de carro. Hã? Não, não. Não, não. Não, não. O Daniel, o Daniel tá jogando Fifa, cara. Ah, ele demora um pouco pra bater. O quê, Daniel? Não sei. Você viu que o Jampion tá na parada aí agora, né? Ah, ele passou pra divisão oito, parece, né? É. Aí tu vai ver agora o caminho perigo. É. Strike. Mano, se meu carro bater assim, eu tô com tudo dano. Como assim? Se o carro bater, eu tenho dano na pancada. Ah, entendi. Ah, você tem dano? É, massa demais, cara. Real, hein? Então eu sei que você pula de um precipício pra você morrer. Eu não, eu tenho um paraquedas. Eu liberei aqui. Ah. Aí, ó, tu pega a água é nesse lugar aqui, ó. Tu tem que pegar o... Como é que chama? Um negocinho de água, como é que chama? É um vasilhame? Um recipiente? É, um recipiente. Como é que eu vejo o inventário aqui? Deixa eu ver. É, o botão do meio? É, start e criação. Ah, peraí. Options e criação. Ah, tá. Options. Aqui, ó. Ah, não. Porra, porra. Porra. Porra, porra. Porra, porra. 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 Tem que aprender, gente. É. Tem que aprender, gente. É, isso eu não tô com sede não. É porque eu já tenho tudo já, a mão já tá completo. e como é que eu sei que eu tô com sede a sua estamina tu corre aperta de rapazes também nos embate que tiver é muito vermelho a listazinha acho ver e eu já cansei já comecei a andar já que eu cansei dentro aqui ó tá aí e aí ó e ali a lá em baixo já tem o outro não falta não fracinha eu sempre vou de pé não e rápido demais deixa eu te perguntar tem como meu eu falar assim não não vou não vou beber água aí eu morro como é que é vai correr pouco ou seja é o totalmente sua jogabilidade não atrapalha a senhora de fugir de uma sim área perigosa é que é por causa do nível que a área está perigosa pra você não apareceu não é só esse aviso você já está profissional olha essas caixinhas que é bom pegar o dinheiro para comprar a arma do comprar arma na loja é a ela que você pega eu posso pegar também posso aí ele salva automaticamente é igual o outro né é lá em cima onde a gente tem que ir sei se marcou o asa aí tu pode ativar tem só uma arma ou duas armas ah tá igual o carregado duas armas no caso mas quer dizer que você está só com uma arma mas se você precisar de outra arma tem que entrar no inventário pegar não aí não se precisar de outra arma eu pego o revólver ah tá você tem uma arma de um revólver e um fuzil eu pego uma moto eu pego outra ai vamos ver como é que está a moto tá mais controlável né Que salto cara, moto já era né, ta vendo esse coisa que apareceu aqui na frente aqui ó, sei, que que é isso, isso aí é o acampamento, é o bivac, a gente entra e pode pegar veículo, aqui tu não pode solicitar, tu pode entrar no bivac e pegar um veículo, ah entendi, entendeu, agora nós estamos jogando no, eu gostei da jogabilidade da moto cara, tá mais, Tá mais, é, controlável, porque eu lembro que no Adolin você perdia o controle facinho, aqui machuca a caidinha de moto, é né, tem o dano né, você falou, ah e essas coisinhas, negócio de kit médico, tem que se acostumar como é que usar mano, porque é bem chatinho isso mesmo pra aprender, ixi, pior cara, e a gente estava acostumando com, no Adolin não precisava disso né, não, ele é só azul, engraçado né, Ó, XP nível, nível 3, é, aí tu vai ganhando, ponto de habilidade pra, pra liberar tudo, um ponto de habilidade, é, aqui já vai, é, aqui já vai começar a ficar chato, ixi, sai, aqui, tem, tem drone aqui, é que você falou, é, eu tô dronando aqui já, não, assim, tem drone inimigo ou você desativou eles? Ah tá, não, beleza Eu não sou muito fã de drone não, não, nenhum O drone pra mim é só o meu É, eu hein Os outros aqueles, no começo, eles impõem muito medo na gente, mas depois, eles começam a matar eles Depois, depois eles pedem o respeito Ali, ali, ali é um perigoso Deixa eu te mostrar uma coisinha que não tinha no Adolin Ah Ele se chama drone de ataque Não, disparo sincronizado Deixa eu ver Vamos aí, tá vendo aquilo ali, ó Aquele bonequinho ali na frente De cima ali, o Sniper Sei, ahn Presta atenção Ah Ué, que aconteceu? Ué O drone, meu drone de disparo matou ele É como se fosse o disparo dos boot no Adolin Ah, entendi E pode usar isso online Aliás, é co-op Legal, hein Legal Aí tem um boneco aqui que ele tá minicando Mano, tá ligado aquela cerca no Adolin que a gente tinha que atravessar? Sei Pra não passar, porque não tinha como passar Aham Aqui, eles colocaram maçarico agora Tem como tu fazer uma brecha Cortar elas É Aham Massa Agora, igual Eu falei que essa andadinha dele é paia Mas isso é mais real, né, cara Porque o cara tá carregando uma arma É Olha o tamanho da arma que o cara tá carregando, né Exatamente É mais real O outro era mais arqueidão Olha, primeiro tem que matar o Dufon Que é o que chama reforço Aquele malco ali, ó Opa Ele ali Ah Ah, ele que chama reforço É Ele que é o perigoso Aí tem o morteiro Tem o malco ali que é o da base do Dufon Morteiro é canseiro, hein Tem o malco ali que ele tem uma base do Dufon Que ele chama material ali Uau, esse aqui tá cabichando aí Viu lá? Explodiu Aham O negócio é que o Stealth já era, né, ou não? Não, já não Quando tá amarelo, não Eles só ficaram atentos É Olha o cara lá do som Aham Esse aqui é chatinho Assim? É É a marcação aqui dele É isso aí Ah, tem Pega essa caixinha aqui, ô Marco Essa caixinha aí na frente, ó Ah, esse aqui Tá, peraí É Segura o quadrado Uhum Pegou um arco Ah, agora sim Como é que faz pegar essa arco aqui? Agora aperta start, vem aqui pra trás aqui, ó Tem um ovo, aperta start Tá, deixa eu ver aqui, start, beleza Aí tu aperta X no espaço A Ah, tá Ah, tá, peraí Peraí, 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 peraí Kim? Oi Vou deixar no modo repouso aqui, viu, pra ver se possa logo Tá É, hoje provavelmente não vai dar, né, pra jogar, mas tá amanhã então, Daniel? Tá amanhã então Sete e meia? É Então tá Tá Ô, Denis, eu tô apanhando aqui, é Eu apertei start É, aí tu aperta no espaço da arma e aqui Então, acho que eu tô entrando no lugar errado, eu não tô vendo Arma? Não, ó, calma aí Aperta start, aí tu vai em carregamento Eu vou desligar aqui então Beleza então, Daniel, falou Tranquilo, mano Falou, mano Valeu Falou, mano Falou Falou Ah, agora que eu, agora que eu vi, é, é options, né? É, é options, eu aperto start toda vez Ah, tá Options, tá, aí minhas armas, aí não tem nenhuma arma, só tem uma pistola, que eu tô vendo É, aí tu aperta no lotote de cima aí, que tu vai liberar Ah, peraí, deixa eu ver se eu consigo ver Não tem essa pistola? Tem uma caixa em cima, não tem não? De arma Se... Então, quer ver? Deixa eu ver aqui É porque assim, ó, eu tenho assim, ó, eu tenho o local de uma pistola e dois fuzil, né? Tal É, aí tu aperta X Só que os fuzil tá, assim, tá sem nada, não tem fuzil aqui, entendeu? Só tá o lugar deles Sim, aí tu aperta X nele Ah, tá Beleza, deixa eu ver aqui Tá, X, aí, desmontar em massa, cancelar Lá, no...